Olá, divos e divas! Gente, olha, o vídeo de hoje vai ser um vlog, mais uma vez um vlog. Eu sei que a gente fez um vlog dias atrás do shopping. Mas o de hoje vai ser vlog de novo, por quê? Porque nessa correria de Semana da Diversidade e também o Fih ficou gripado, tudo, a gente prometeu vir. Enfim, a gente não tá conseguindo gravar os vídeos direito. A gente só vai conseguir sentar e gravar esses vídeos na semana que vem. Então hoje, a gente decidiu fazer uma análise de festas de pobre. Porque eu, com toda a minha humildade desse ser humano que existe aqui, que fala com vocês agora eu montei uma festinha pro Fih e chamei o povo aqui os nossos amigos mais íntimos aqui em casa, a Maíra Medeiros, Lorelay Fox. Daqui a pouco, o Felipe Abre tá aqui com o Adrian, o esposo dele. E a Rômulo Krika também vem. Então a gente vai gravar pra vocês uma festinha de pobre e analisar vários detalhes de uma festinha de pobre. Que você que é pobre, amiga, também pode fazer uma festinha de aniversário na sua casa. Pra começar, que pobre faz a festa em casa mesmo, não aluga nada. Porque alugar custa dinheiro, entendeu? E aí, a gente fez a festinha em casa mesmo, comprei um monte de coisa aqui. E vou estar mostrando pra vocês, gente. Vamos, ó, eu vim aqui pro outro ambiente pra iniciar o vlog. Mas estão quase todos os convidados aqui na sala já, ó. Ó, gente, Lorelay Fox, desmontada. Maíra Medeiros. A Cia, o Bertô, que quase não aparece. Mas aqui vai aparecer porque é vlog. O aniversariante, gente, ó. Doente ainda, que chique. Ele tá com gripezinha, gente. Olha que dó. Suada de febre, olha. Tá com febre, amor? Não, eu tô com calor, mas se eu tirar a blusa, eu fico passando mal. Ela nem me filma. Ai, desculpa! Eu tava filmando a reação dos convidados. Eu tô ficando flada, ó. Gente, olha a placa de um milhão, gente! Não aproxima essa porra! Olha a placa de um milhão! Tá achando que é isso, tô querendo aproximar. Agora olha só o item muito de festa de pobre. O quê, miga? A torta de indicador. E essa torta, gente, eu posso falar, faz cinco dias que o Felipe fez essa torta. Mentira, desculpa! Ficou na geladeira. Eu senti um gosto. Não, tá maravilhosa. Eu quero isso da minha vida, cinco dias de amor. Gente, muito gostoso. Ó, a gente… É um bão velho, menina. A gente comprou bexiga, ó, bexiguinhas pra fazer uma decoração. Você que é pobre, pode comprar bexigas para decorar o quintal da sua casa. Que pobre adora fazer aquelas festas com aqueles panos, aquelas lonas pretas no portão, tampando, sabe? Mas aqui não tem, não tem no Brasil. Como o nosso apartamento é muito pequeno, a gente colocou as bexigas na parede, tá vendo? Atrás do cabelo da Maíra, tem uma bexiga. Opa! Olha que chique. Tá acumulando já, ó. Já tá acumulando. Aí, gente, eu pendurei. Olha que decoração maravilhosa que eu fiz. Eu já posso ser bexigueira. Sabe aquelas mulheres bexigueiras que fazem as decorações de bexiga? Não temos condições de ter plantas na festa ainda, infelizmente, como vocês podem ver. A gente não é a Nina Sequence que colocou a Mata Atlântica no casamento dela. Nossa, é vintage, é meio Tumblr, ó, seus Tumblr. E ó, gente, essa faixa é um clássico de pobre. Feliz aniversário, é um clássico, né, Fih? Vamos ser sincero, essa aqui é mais chique. As antigamente eram bem mais difíceis. Você colava as letras na parede, antigamente. Exatamente. Essa tá até moderna. E aí, você pode pensar que festa de pobre tem o quê? Aquele lanchinho de pão com carne, mas a nossa é tão pobre que a gente não fez. As pessoas vêm, a gente pede coisas… É, a gente… Não tem nada nessa mesa, eu cheguei, já quis ir embora. Não, a gente vai pedir coisa, gente. A gente vai pedir coisa. É pra dividir, por isso que eles vão pedir. Esperaram a gente chegar, pra quê? Pra gente dividir o valor. Não, eu tava pensando em pagar. Mentira, eu sou... Ai, sim, eu também. Eu vou fazer outro vlog, gente, que eu vou mostrar ao final quem pagou. Pois você deveria pagar, porque nem presente você trouxe. Olha, e as minhas sombranças… Você sabe quanto custa uma presença? Ah! Tá sim, já, gente. Gente, o presente sou eu, o evento sou eu. Traz um carro de som, tá pronto. A presença deles é um maço de cigarro. Gente, ó, vou mostrar itens de aniversário de pobre. Pobre, compra o copinho da Frozen. Da Frozen. Ó, nem tem os enfeites de isopor da Frozen. Mas o copinho é da Frozen. Pelo menos não é que sobra da festa passada, você vai usando nos outros. E lava, o pobre lava esse de papelão mesmo. Inclusive, uma dica é sempre comprar coisa da Disney. Porque aí você pode falar que é um crossover de aniversários de várias festas juntas, reuniram as princesas. Que nem aconteceu lá no filme do Andetona Ralph, sabe? Você fala isso, viu? Exato. Joga esse vídeo. Ó, gente, pelo menos Coca-Cola é de rico. E a gente, ó… Coca-Cola, publi de graça pra vocês. Tá vendo? Nem pra chamar a gente pra fazer uma publi. Mas a parte dos drinks, meninas, tá… É, tá caprichado. A gente vai abrir aquele champanhe lá grandão que a gente ganhou. Hoje nós vamos tomar a Shandong que faz um ano que tá aqui em casa, gente. O drink tá, ó, babado, gente. Nossa, eu paguei mó caro nesse bolo, gente. Essa mulher enfiou a faca em mim. Não, você comprou num lugar de gente rica. É, então. Pelo menos alguma coisa tem que ser de rico. Coitada da festinha do Fi, ó. A velhinha, gente, ó, combina com o cabelo dele. Olha aqui. É a mesma cor. Desculpa, gente. Ó, e deixa eu ver o que mais. Isso aqui é coisa de pobre, ó. Pratinho no saquinho plástico, coisa de pobre. Que rico dá nas travessas de louça. Mas aí depois a gente tem que ficar lavando, não. Então vai no plástico, porque já joga fora. Copinho, ó. Olha que pobreza. Acabou, não tem mais nada. É, então é tão pobre! Mas a gente vai fazer 10 minutos pra monetizar essa porra desse vídeo. Não vai ter que fazer cortando bolo. Vai! Daqui a pouco a gente filma os outros convidados que vão chegar. Vão jogar videogame? Você quer jogar videogame? Ah, é de pobre ou de rico? É de pobre. A gente joga o Mega Drive, então… Ó, e esse aqui eu comprei só porque eu quis mesmo. Eu achei bonitinho, só tinha esse, eu levei, eu comprei. Demorei! Pra essa bicha lá na minha casa, não vai, não vai. Eu não vou. Não vai, ó. Não quero. Choices. Como não tem comida, a Maíra ficou encabida de ligar e pedir coxinha. Daquela empresa que… Você sabe, né, gente? Que faz coxinha de frango com creme li. Aquela empresa que a gente não vai estar falando aqui. Pera aí. Né, amor? Aí, gente, a Maíra vai ligar. E a Maíra, daquelas que ela chaveca todo mundo. Ela chaveca a vendedora, pede refrigerante de graça, uma pobreza. Peço mesmo. Gente, tá na promoção! Maíra Medeiros vai ligar pra empresa de coxinhas. Eu vou gravar mesmo, vou me aproveitar da imagem de todo mundo. Maíra vai ligar, atenção. Olha essa cara, pede desconto. Ai, mas é uma máquina que tá falando. Não, mas aí vai pra mulher, né. Mentira que não vai falar com atendente. Eu vou botar um. O que fazer para mudar? Não sei. Eles não vão acreditar. Aí, ó, se você quiser fazer um pedido de T1. Oi, Bruna. Aqui quem fala é a Maíra, tudo bem? Maíra Medeiros. Sabia que eu tenho um canal no YouTube, moço? Eu quero que você se inscreva. Eu vou lá ver, hein. Chama, nunca te pedi nada. E eu estou no aniversário de um youtuber também, que é o Fido Diva Depressão. Você conhece o Diva Depressão? Então é aqui, ó. Vem pra nossa festa, amiga. Isso. Não, amiga. Se eu vou pôr meu CPF, você vai ver que eu tô devendo no SPC Serasa. Tadinho, gente. Tá morrendo aqui. O que fazer para mudar? Peraí, gente. 25, será que não é pouco pras pessoas? 30. Então dá 30 coxinhas de quatro queijos. Ai, a gente é muito esfomeada. A gente é pobre. Fica no cu, coxinha. Tá vendo? Ó, gente. Pobre, tem que pedir bastante. É, 15, que aí vem em dobro, vão vir 30, né? É assim que eu gosto. Double penetration. A gente vai querer... O aniversário, a gente não ganha nenhuma bebida, não, de brinde. Ai, que vergonha. Ah, poxa. Então, ó, eu vou querer uma Coca-Cola de dois litros. Machina Chola. Machina Choices. E só. Só tudo isso. Pediu a festa inteira. Tem mini churros em dobro. Nossa, pelo amor de Deus, não. Não. Tem muito doce aqui. Ai, o aniversário antes fez um, eu quero e outro aqui. O aniversário antes quer. É de 10, né? 10. 10 churras. Não, então vem 10 churros, então, que aí vão vir 20, né? Pede gogoboy, pede gogoboy. Em dobro. Quero gogoboy em dobro. Exatamente. Pode falar feliz aniversário pra ele. Feliz aniversário! Obrigado! Muito obrigada, eu adorei que você pegou o nosso pedido. E não esquece de entrar no nosso canal, hein? É Nunca Te Pedi Nada e Diva Depressão. E Lorelay Fox. E tem a Lorelay Fox também, a drag queen mais famosa do YouTube. Está aqui entre nós. Gente, a melhor pessoa pedindo coisa na ida. Amei, a Bruna, muito legal. Eu amei. Vai cuspir na coxinha, Dudu. Vai! Ela nem tá no mesmo lugar que faz a coxinha, Bih. Ela vai passar a coxinha na xereca e vai mandar pra cá. Ai, não quero. Chegou mais um convidado. Quem que é, amor? Não sei, é surpresa. Ai, meu Deus. Chegou gente aqui pro aniversário. Eu que vou receber o convidado dele, ó. Que animação que ele tá. Nós estamos gravando, gente. Porque não vai ter vídeo amanhã, então vai ter vlog do aniversário. Aniversário lindas. Oi, gente. Entrem na nossa festa de pobre. Bom amigo. Por favor. Então tá bom. Estou sabendo que é feio. Torta, viu? Pra contribuir, a louca. Olha, gente. Coluzi, comida. Olha, gente. Tudo isso aqui é uma falsidade, ó. Falsidade. 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 Parabéns. Ai, tô adorando. Gente, essas blusinhas do Edu é o quê? Um pijama. É um pijama, gente. Olha como... Mas é lindo. Gente, nessa festa chega convidado, mas não chega comida nunca. A gente pediu a coxinha, faz cinco horas não chega a coxinha. Ai, a culpa foi minha. É, a Maíra ficou zoando a moça. Ai, gente. Gente, rica e fina é outra coisa, né, amores? Mano, isso é um vlog de aniversário do Felipe. Ai, amei. Tudo bem? Tudo bem. Gente, também, mano. Tô ocupada. Se inscreva no canal dela, gente. Se inscreva no meu canal, gente. Se inscreva no canal dessa bicha maravilhosa. Olha a cara dessa demônia. Ai, eu faço a minha orelha. Se esse apartamento explodir, acaba o YouTube Brasil. Oi, Ria, tudo bem? Ótimo, tudo bem? Nossa, e essa unha? Não, tá sentado. Eu não posso morrer junto com vocês, porque não vai sair uma noquinha. Gente, eu tô passada, que ela acabou de furar as orelhas. Você furou a orelha agora, mana? Esse lado, sim. Ai, que rica! Oi, ele também? Que festa animada! Que festa animada! Mostra o bolo, mostra esse bolo. Gente, comprei um bolo na Dona Almora aos pedaços. Ó, e ainda comprei um monte de brigadeiro, um monte de doce. Poxa, meu… Minha dieta no casamento já vai pro saco. A festa é de pobre, mas o bolo é de rica. Gente, ó, a partir de agora ninguém falar mais nada. Que a gente tá gravando coisa séria. Tá tendo, tá tendo. Parabéns, Filipe, por mais um ano completado. Vamos falar, cada um vai uma mensagem pro Filipe, não tem? Vai fazer uma filhinha, vamos fazer uma filhinha? Amor, eu te amo muito. Parabéns pelo seu aniversário, que você tem muitos anos de vida. Vamos fazer uma filhinha, pelo amor de Deus. Todo mundo tá cagando pra gente. Todo mundo tá cagando, é. Eu queria fazer uma filhinha de pessoas… Fih, você é maravilhosa. Amor, você é maravilhosa, eu te amo muito. Que a gente fique muito rico com esse YouTube. Muito obrigada aos fãs que dão like, compartilham. Porque graças a vocês, eu pude fazer essa festinha de pobre pro amor da minha vida. Olha, colocou coisa na minha cabeça, gente. Tem que ser o Franzo, o Franzo é a pessoa que mais fala na festa. Não cala a boca. Mais que a Maíra, ele fala. Nossa, gente, tá falando muito, hein. Dá um recado pro Fih, de aniversário. Filipe, que todos os seus sonhos sejam alcançados pela paz do Senhor Jesus Cristo. E que mais uma vez nesse ano de vida, você consiga conquistar tudo aquilo que o seu coração quiser. Um beijo e um abraço. Fih, adoro você, adoro o seu cabelo. Eu não sou você, Alô. Fih, parabéns. Fico muito feliz que vocês estão fazendo muito sucesso. Você merece tudo. Não só você, como o Edu também. Os dois são maravilhosos. Mentirosa! Verdade, sim, cara. Beijo, amo vocês, meninas. Vem, Fih, manda um beijo pra você mesma. Parabéns, Filipe, tudo de bom pra você. Eu vim do futuro e vim pra te dizer que ficou tudo uma bosta. Eu não quero gravar aqui nesse muquifo. Gente, hoje eu queria agradecer o Fih, porque ele vai passar 100 mil inscritos pra mim. Esse que era o preço de eu estar aqui nessa festa, tá? Então você se inscreva. Eu sou Lorelay Underline Fox em todas as redes sociais. Um beijo e é nessa que eu vou. Cadê meu texto? Parabéns, Filipe, tudo de bom. Um grande beijo e que a gente continue sempre se vendo e sendo amigos. Nossa, beijo. Eu fiz uma divulgação mesmo. Eu não sei nunca o que falar, eu sou pléssima. Hoje nesse palco, nesse palco, hoje nesse palco você vai brilhar. Gente, agora é hora do parabéns. Peraí, vamos deixar bonitinho isso aqui, gente. É verdade, tem que tirar isso daí. Parabéns pra você Porque eu quero Nessa data querida E pro Filipe nada! Então como é que é? É! É pique, é rica, é rica, é rica. É rica, é rica, é rica. É rola, é rola, é rola, é rola. Pau no cu! Tá, 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 êêêêêê! Vai, eu só quero ver velhinha, Vi. Faz um desejo! Ai... Tá bom. Nossa, Vi, 30 anos, agora que eu vi. Venta, Vi, babaca, Vi. Para de falar de 30 anos! Com quem será? Nossa, era que me faltava pra outra pessoa. É, viu? Aquela amiga que fica esperando o Paulo assim, ó. Amo, amo! Fica assim, assim. De quem é o primeiro pedaço? Uma estrela. Primeiro pedaço, eu queria mandar para todos os inscritos. Mas infelizmente, vocês não estão aqui. Então eu não posso mandar para os inscritos. Primeiro pedaço, vai, pra pessoa que idealizou tudo isso, né. O povo não deixa falar aqui, ó. Esse barulho de pé, tá gravando um vlog. Silêncio no trilogão, hein. Porra! Gravando… Eu quero que vocês vão embora da minha casa. Roubando o protagonismo do meu vídeo. Poxa. Vai, vamos lá. Take dois. O primeiro pedaço era uma pessoa que idealizou essa festa. Sem ela, nada disso seria possível. E que me deu vários presentes bons esse ano. Que também é de barulho. Uhul! Aaaaaaaiiii! Falso! Somos um casal falso, tudo isso é contrato. E agora o resto pode pegar todo mundo. Aê, galera, vem! Acabado, hein. Bobreza pega! Bobreza pega!